Olá pessoal, eu sou o Jafter, especialista em segurança eletrônica aqui da Uperseg e hoje eu estou aqui com uma novidade para apresentar para vocês é a câmera C1C da Esviz ela é uma câmera Wi-Fi controlada por aplicativo de celular eu vou estar apresentando ela aqui para vocês, fazendo um unboxing e passando algumas características dela ela é uma câmera que é conectada por Wi-Fi ela não é a bateria, ela tem que ser conectada diretamente na tomada então ela acompanha a fonte dela aqui ela vem com uma fonte bivolt que você pode conectar em qualquer tomada e ela vai estar alimentando essa câmera e daí você conecta ela por Wi-Fi então a única fiação que ela precisaria seria a conexão da fonte ela vem com um cabinho aqui, é uma entrada USB mini de celular mesmo, padrão e a entrada USB que você vai conectar na fonte dela que ela já acompanha já ela vem também com esse suporte de fixação que é um suporte, é um pedaço de metal que você parafusa na parede, no teto, onde você preferir a base da câmera, eu vou estar mostrando para vocês ela tem um imã, onde você fixa essa parte na parede e daí a câmera, por imã, ela é fixada aqui e essa aqui é a câmera vou abrir ela aqui seria essa câmera aqui para quem já conhece câmeras desse modelo sabe que esse modelo já é bem conhecido essa parte redonda com a base a própria Intelbras tem uma bem parecida mas essa aqui, ela acaba sendo um pouquinho diferente assim, o design dela, a lente dela é um pouco mais para fora aqui na câmera, ela tem a entrada da fonte onde você vai estar conectando a fonte de energia dela ela tem o botão de reset, que é para você estar fazendo a primeira conexão você utiliza o reset dela tem a entrada para cartão de memória onde ela aceita cartão de memória de até 256 GB e aqui é o alto-falante dela onde vai sair o som porque ela tem áudio bidirecional que você consegue estar falando no aplicativo e você vai ouvir o que está acontecendo no ambiente e ela também vai reproduzir o que você fala no aplicativo como eu tinha comentado a questão do imã aqui você vai estar fixando e aqui ela pega por imã aqui então você precisaria fixar só a parte do metal e daí você conectaria ela como você pode ver é um imã bem forte, bem resistente até difícil de tirar aqui a configuração é feita através do aplicativo 10Vis mesmo a gente vai estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo e daí vocês podem estar baixando o aplicativo e configurando a gente vai estar mostrando como é feita essa configuração agora através do celular bom pessoal, aqui na parte da configuração vocês vão entrar na Play Store ou na App Store e é esse aplicativo aqui que vocês vão estar baixando é o Svis, ele vai estar escrito dessa forma aqui que aparece mesmo aí aqui quando você entrar no aplicativo você vai aqui em criar nova conta para você estar criando sua conta mas aqui eu já criei a minha então aí eu só coloquei o e-mail aqui minha senha daí é só entrar no aplicativo mas aí aqui ele já aparece para mim que não tem nenhum dispositivo então eu vou aqui, clico no maisinho aí eu vou escolher aqui aqui tem vários produtos que podem ser adicionados eu vou aqui em câmeras você pode estar permitindo durante o uso do app não tem problema nenhum e aqui ele já aparece para você ler o QR Code eu vou ler aqui o do manual ele tem embaixo da câmera também mas eu vou estar lendo o que tem no manual aí ele já leu, é bem rapidinho aí você aperta aqui o dispositivo está ligado dá um avançar aí ele pergunta se o dispositivo está em funcionamento pela primeira vez aí você pode clicar aqui sim aí aqui tem a conexão por fio que tem outros modelos de câmeras que aceitam por fio daí aqui ele pergunta se o LED está piscando em azul eu vou colocar aqui que sim que ele está piscando em azul que ele está piscando aqui em azul para mim você dá a permissão aqui e daí aqui ele pede para você estar conectando na rede Wi-Fi eu vou conectar aqui o nosso não persegue clientes eu vou trocar vou colocar, porque está no 5G eu vou colocar no 2G porque o 5G ela não funciona então feito a troca a gente volta para o aplicativo e daí eu vou colocar a senha aqui feito isso dá um avançar e conectar Wi-Fi conectado com sucesso aqui a câmera já me deu a informação de que foi conectado registrado com sucesso aí ele já está vinculando a conta feito isso aí você ajusta os dispositivos aqui tudo certinho aqui já apareceu até a imagem para mim você pode dar o nome para o seu dispositivo aqui é a data o formato da data o horário tudo mais daí é só está dando um avançar que ela já vai aparecer na sala principal aí eu vou dar o nome aqui o persegue vou colocar nosso nome negócio de avaliação do aplicativo pode estar desconsiderando mas aqui você entra ela já está conectada e pronto para usar você dá o zoom nela essa câmera ela não movimenta mas você pode ver que ela está bem do meu lado aqui ela tem um ângulo de abertura muito bom bom pessoal a parte de configuração é isso é bem simples aqui tem a reprodução para você ver a gravação quando você tem cartão de memória nela é tirar uma foto instantânea que ela dá uma captura de tela e salva na sua galeria do celular aqui é para você falar aqui no microfonezinho você clica aqui e você fala através da câmera o que você falar ela vai reproduzir na câmera e você pode ativar o som para você estar ouvindo também então é isso eu vou finalizar aqui a configuração e como vocês podem ver é bem simples bom pessoal esse foi mais um vídeo aqui da Uperseg espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do produto pode estar entrando lá no nosso site www.uperseg.com.br fale com um de nossos vendedores e se vocês gostaram desse vídeo em si clique no joinha se inscreve no nosso canal a gente tem entre esse e outros vídeos a gente sempre está lançando e vocês podem achar algum produto que vocês tenham interesse e estar se informando melhor sobre esse produto bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima